Na manhã de hoje, por volta das 9 horas e 20 minutos, na PR-280, entre Vitorino e Renascença, um acidente de trânsito envolveu quatro veículos. Um caminhão, um sandeiro, também um up e ainda uma van, que após a colisão saiu da pista e capotou. Socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas desde o acidente. A nossa equipe foi acionada para um acidente aqui na rodovia. A princípio não sabíamos o número de vítimas e veículos envolvidos. Ao chegar no local, a gente se deparou com uma cena envolvendo quatro veículos e cinco vítimas. Duas dessas vítimas em estado mais grave e as outras três mais leves, sendo uma delas uma recusa de encaminhamento. Uma das vítimas do caminhão foi ajetada do veículo e o outro automóvel, uma van, passou por uma saída de pista e em seguida com o capotamento. E essa vítima também está em estado mais grave. A Polícia Rodoveira Estadual esteve no local e controlou o trânsito que ficou, durante o atendimento da ocorrência, interrompido em ambos os sentidos.